Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Que prazer enorme ter você aqui. Hoje eu estou literalmente aos cantos dos passarinhos. Não sei se o microfone vai pegar aqui o áudio, esses passarinhos cantando. Mas está uma delícia. Sol chegando aqui, a primavera nos Estados Unidos. Gente, eu estou num lugar lindo, o Interpark. Se você não conhece o Interpark, a próxima vez que você vier a Orlando, coloca na sua agenda, vim conhecer um centinho de Interpark, lugar lindo, muito americanizado. Olha que lindas as casas, vários tipos, lugar muito arborizado, ruas de calçamento como essa. E hoje eu quero te mostrar essa casa, agradecer a Jennifer Listem Agent, mais uma vez, generosamente, me cedeu a oportunidade de mostrar uma casa. E acredite, uma casa de 1963. Totalmente reformada em 2018 e se tornou uma casa moderna. Bem ao gosto nosso, ao gosto dos brasileiros, com esse estilo mais contemporâneo. Essa casa, ela tem seis quartos. Ela tem cinco banheiros, ela tem um lavabo, ela tem dois mil, desculpa, ela tem 4.182 square feet. Nós estamos falando aí, cerca de 388 metros quadrados de ar-condicionado. Antes de eu entrar, vamos dar uma voltinha na rua, de acesso para essa casa, para vocês entenderem um pouquinho do que é o Interpark, da mistura de casas novas e antigas. E agora, vamos lá. E aí, perceberam o mix de casas antigas, novas, casas mais baixinhas? E essa era uma casa que eu acredito, eu fiz uma pesquisa na internet, mas ela deveria ser uma casa dessas mais antigas e se transformou nesta casa super moderna. Olha o tanto de elementos que ela tem, né? Com estrutura da casa em concreto, com muito alumínio, vidro, um piso de vinil muito moderna. Olha a cozinha. Aqui no meio, isso aqui ficou, se transformou numa adega de vinhas. Gente, já está faltando palavra aqui, porque eu estou impressionado, eu estou entrando junto com vocês. Na verdade, eu dei uma entradinha rápida, assim, de as luzes da casa, mas agora que eu estou realmente, que eu vou conhecer junto com vocês. Temos uma escada de acesso aqui para o segundo andar, mas vamos começar por aqui, porque aqui nós vamos ter um espaço, que dá para fazer aqui um armário, guarda, qualquer coisa. E já temos aqui um quarto. Um quarto com um pequeno closet, um pequeno armário. É mais uma casa de seis quartos. Simplesmente vai ter muito espaço. Que bem interessante para você fazer um escritório. Olha só, com essas duas janelas, com essas duas faixas de vidro, né? Com a visão lá de fora. Um lugar gostoso para você fazer um escritório. Mais uma janela lateral. Dá para ver que essa aqui, provavelmente, era a janela original da casa. As portas trocadas, no estilo mais moderno. E a gente já vê aqui que é um teto mais baixo. Por quê? Construção mais antiga. Você tinha essa altura menor. E aqui eles fizeram esse pé direito. E ficou maravilhoso. Aqui no fundo, vamos ter... Temos armários aqui ao centro. Todos com marcenaria. Vamos ter aqui... O ar-condicionado. E aqui uma porta de vidro. Mais armários. Aqui o banheiro. Olha que banheiro característica da... Mais antigo, né? Olha que bonito. Colocaram aqui uma... Uns armários diferentes, com uma bancada em mármore. Uma pia, né? Uma cuba mais moderna. Um espelho comprido. Olha esse banheiro que é diferente. Fizeram aqui uma espécie... Provavelmente era uma banheira antiga, né? Eles se transformaram. Mas mesmo uma coisa antiga que tá... Tá bonito. Armários aqui na lateral. E é como se fosse... Um... Jack and Jill. Só que só dá acesso do quarto pra cá. Ou do corredor. Para dentro... Do... Banheiro. E olha que quarto grande. Quarto ali com armário. Com portas sanfonadas. Bem espaçoso. E com essa janela bem comprida. Gente, aqui é um lugar muito, mas muito valorizado. Eu já mostrei algumas casas aqui. Já mostrei sobre a transformação de comprar casa antiga, derrubar e fazer uma casa nova. E aqui eles permaneceram, não derrubaram, pelo visto, a casa antiga e fizeram uma mega reforma. Olha que linda que ficou essa lareira original aqui dentro. Olha a lareira com chaminézinha. Colocaram o piso aqui fazendo revestimento. Gente, o piso da minha casa é igualzinho esse. Eu estou gostando das ideias porque, olha só, eles fizeram até o backsplash, até aqui embaixo da bancada, com esse piso. Ficou muito bonito. Armários todos modernos. Armários longos, compridos. Olha que linda essa bancada. Um celestone. E cheio dos diferenciais. Olha aqui. Vou apertar. Opa. Ixi. Fale hoje. Ah, não. Eu que não soube abrir. Sai as tomadinhas com o carregador. Olha só, tudo embutido. Muito lindo. Aqui um espaço. Não sei se é para colocar uma cadeira, que dá para você usar aqui de bancada. Bem linda. Olha essa geladeira. Duas, quatro portas, né? Bem linda. De um lado. De um outro. Embaixo é o freezer. Uma ilhazinha central. Olha que detalhe. Bem rústico aqui. Ficou muito bonito. Micro-ondas ficou aqui na parte de baixo. Uma adega climatizada ali de vinho. Marca Monogram. Simplesmente acabamento de alto padrão aqui também. Monogram. Bem bacana. Exaustou. Gente, está lindo. Uma pia muito bonita. Lava-louça. Está simplesmente demais. Olha que interessante. É um fogão mais antigo. Muito mais antigo. O forno, né? As características dele, apesar de ser da Monogram, que é uma marca de alto padrão. Muito diferente. Vamos ver aqui o fundo. O que é que a gente tem? Aqui a gente tem uma... Aqui é o lavabo. Então aqui nós temos um lavabo. Temos aqui um espaço... Uma dispensa, podemos dizer. Que aqui seria a dispensa. Deixa eu acender a luz do lavabo aqui. Para a gente entrar dentro dele. Deixa eu fechar aqui. Opa! Olha o lavabo. Já mantendo a pia, como a gente diz, na minha cidade. Das antigas. Bem legal. Aqui a gente tem um acesso para a lateral e depois eu dou uma volta lá fora. Conectado aqui, o espaço para a sala de jantar. Agora, olha essa vista, gente. Olha que coisa mais linda. Tudo de vidro. Isso lembra muito as casas lá de Nova Lima, em Minas Gerais. Esse centro, fizeram essa adegra climatizada. Dá para ver que tem uma saída do ar ali. Aqui toda a parte para você colocar as garrafas de vinho. A porta aqui se abre. Muito bonito. Não tem porta aqui. É todo de vidro. A gente vai ter uma porta na lateral. E para esse lado, eles fizeram um painel de alumínio. Onde você vai colocar a televisão. Então, essa parte aqui se torna um espaço de TV. Você tem todo esse meio aqui que dá para fazer mais uma sala. Então, todo esse Open for Plain aqui, a gente pode dizer que são quatro ambientes. E aqui sim, essa porta abre. Mas vamos que é o fundo. Mais uma porta de acesso. E aqui a gente vai ter dois quartos. Esse aqui, um quarto com um closet. Você vê que as características do closet são da época. Vamos ter aqui esse banheiro. Foi transformado. Dá para vir pela pia, pela marcenaria. Fizeram um box aqui de blindex. É engraçado que você vê coisas novas. E você vê, por exemplo, como a torneira. Bem característico da época. Bem antigo. Igual a gente viu ali, o fogão. Então, você tem uma mistura do antigo, do retrô, com o moderno. Vamos ter mais um quarto aqui. Então, no andar de baixo, são três quartos. E no andar de cima, mais três quartos. Olha que delícia de quarto. Simplesmente delicioso. Porque ele tem essa porta. Olha a vista que você tem. Gente, vocês estão vendo essa piscina ali fora? Parece que é um laguinho. Nossa, ficou lindo. E olha esse banheiro. Uma bancada mais moderna. O chuveiro muito moderno. Bem diferente. A banheira também mais moderna. Ficou muito bonito. Muito bonito mesmo. Muito espaçoso. Nossa, está lindo. É a vista que a gente tem aqui. E aqui a gente tem, nesse caminho, closet, closet, closet. Muito espaço. Aqui tem uma portinha. Closet. Ou seja, um, dois, três, quatro portas para closet. A gente vai ter outro closet aqui. Guarda coisas. E aqui, mais uma máquina do ar-condicionado. São duas máquinas. Vamos conhecer lá em cima? E depois eu desço e a gente faz a parte externa para conhecer aquela piscina lindona. Olha que casa chique. Mistura também de alumínio, vidro e madeira. A gente, essa casa, ela lembra muito das casas brasileiras. E olha esse pé direito. Com uma luminária. Olha aqui, é a mesma daqui. É a mesma de lá que não acendeu. E tem muitas basculantes lá em cima, dando mais luminosidade para cá. Ficou muito bonito esse vidro aqui. Tá? Linda. Mais um ar-condicionado. Gente, são três ar-condicionados dessa casa. Grande. Aqui temos um living room. Acho que aqui seria uma sala de TV, uma sala de cinema. Muito bonita, muito espaçosa. Vamos ter aqui o banheiro. Nossa, esse banheiro ficou um charme. Olha isso. Todo no estilo retrô. Ah, eu vou ter que abrir aqui. Olha que linda essa torreira. Linda demais. Olha o chuveiro. Bem antigo. Só para abrir para o lado errado. Abre para cá. Bonita aqui a pia, né? Também bem retrô, bem diferente. Nossa, tá lindo. Eu gosto dessa mistura do retrô com o moderno. E é um jack-in-dill. Porque você tem a entrada para cá, do corredor. E você tem também a entrada aqui, direto para esse quarto. Quarto com muita janela, né? Então, muito claro. O closet todo montado já, com marcenaria. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Bom espaço. Bom espaço. Conhecemos cinco quartos. Tem mais um. Temos o último quarto. Eu fui acender a luz aqui. A luz não está acendendo dentro. Então, eu vou mostrar ele mais escuro. Mas ele tem tanta janela que vocês vão ver a luminosidade. Olha que batulante grandão. Mas essas duas nas laterais. E olha esse quarto. Você tem esse closet aqui. Deixa eu acender a luz. Todo já montadinho, com marcenaria. E você tem esse outro closet aqui. Todo completo. Com essa bancada no meio. Então, você guardar aqui sapatos. Aqui dá para você colocar suas joias. E essa porta do closet vai para o banheiro. Então, você tem dois acessos para o banheiro. Ou pelo quarto. Aqui. Muito... Parece ser uma suíte master, né? E... Olha o piso que lindo do banheiro. Pode ser uma nada mais brilhante. E duas bancadas. Uma. Outra bancada. Duas. O espelho aqui, ele acende? Vamos ver aqui. Ó, que chique. O espelho acende. E esse chuveirão. Olha que chuveiro grande. Com duas duchas. Uma ducha aqui. Outra ducha aqui. Também basculantes. Boa luminosidade. Aqui que eu falei que você tem acesso ao closet também. Direto. E aqui deve ser o espaço do pensador. Gente, bem legal, né? Diferente essa casa. E vou falar para vocês. Não é uma casa barata. Lógico. Uma reforma dessa. Não só uma reforma aqui nos Estados Unidos. que gasta de mão de obra. Não é fácil. Não é uma casa barata. Mas é uma casa num local excelente. Por sinal, deixa eu mostrar o vizinho ali. Olha que casa bonita. Olha a vista que você tem aqui do seu quintal. O quintal do vizinho parece uma floresta. E lá naquele fundo ali. Estão vendo uma aguinha aqui? Ali é um lago, gente. Essa casa aqui está de frente para um lago. Nossa, esse lugar é lindo. Essa região é linda. Vamos fazer o seguinte. Eu vou terminar o vídeo. Eu, no começo, mostrei um pouquinho da rua de acesso. Mas assim que eu terminar esse vídeo, eu vou dar tchau. E vou colocar mais imagens daqui ao redor de Winter Park, das ruas. Que aí vocês vão poder conhecer um pouquinho. Fazer aqui uma coisa um pouco diferente. Vamos lá conhecer a parte externa que está um charme. Está um charme. 488 metros quadrados que tem essa casa. Olha só, você tem uma entrada da lateral, né? Você entra de fora da casa aqui pela lateral. E você para nesse quintal. Todo feito aqui com grama sintética. Olha que delícia que ficou isso aqui. Super romântico. Ali é uma mesa de refeição. E olha essa piscina, gente. Parece um... Ela é uma tonalidade... O plaster dela é uma tonalidade mais escura. Fizeram essa fonte de água no meio. Ficou parecendo até que é um riozinho. Aqui tem uma summer kitchen. Olha aqui o quarto que eu mostrei que dava essa vista para cá. E olha esse quintal. Que tamanho. Piscina aquecida. Olha que lindo. Paisagismo aqui. Nossa, está muito bom gosto. Aos proprietários dessa casa. Não sei porque vocês estão vendendo. Mas vocês tiveram muito bom gosto. Cerquinha de madeira. Essa casa que eu mostrei lá de cima. Bem diferente. E aí, gente. Gostaram? Uma casa bem diferente. Vou deixar o preço dela aqui na thumb. Na capa do vídeo. Também tem na descrição. Mais uma vez uma casa de seis quartos. Nós estamos em um interparque. Uma casa de... Grande, né? Mais de quatro mil square feet. Quatrocentos e oitenta e oito. Desculpa. Trezentos e oitenta e oito metros quadrados. Acho que eu falei quatrocentos ali. Não. É trezentos e oitenta e oito metros quadrados. Uma casa reformada. Seis quartos. Cinco banheiros. Um lavabo. Eu não mostrei a garagem. Gente. Não vou encerrar o vídeo, não. Ficou coisa faltando. Deixa eu entrar aqui que eu esqueci desse detalhe. Olha aqui a lavanderia. Diferente, olha. Máquina de secar. Máquina de lavar. Ficou bem nesse espaço. E a garagem dessa casa? Não descobri onde que é a garagem, não. Será que isso dá o acesso aqui? Vamos ver por aqui. Deixa eu abrir essa lateral aqui. A garagem. Ah, a garagem é o acesso aqui. Só que a garagem está fechada, pessoal. Eu não abri ela. Deixa eu mostrar para vocês por aqui e por fora. Ó, gente. E aqui é assim, viu? Fica tudo aberto mesmo. Ninguém. Opa. Abri. Olha aqui, ó. Garagem super moderna aqui. Para a entrada aqui dos dois carros. Eu não consegui descobrir se tem um acesso. Não, não tem aqui. Você para aqui, sai por aqui e vai pela casa. A garagem está aqui. Aí, a frente dela. Pessoal, obrigado. Prazer enorme ter vocês em mais um vídeo. Dúvidas, perguntas e sugestões? Entre em contato comigo. Vai ser um prazer enorme te ajudar nessa ou em qualquer casa aqui na Flórida. Tchau, gente. Um grande abraço. Tchau, gente. 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 Tchau, tchau.